Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Há discernimento aqui, entre um grupo eclético, sobre se isso está realmente acontecendo ou não. O Espírito honra a humanidade, até o ponto onde todas as coisas dadas aos humanos, são dos humanos. Sempre. Todas as invenções dos humanos, toda a informação espiritual dos humanos, os vários livros que são escritos, que são das escrituras, vêm de humanos. Aquilo que vocês chamam a Palavra de Deus, vem de humanos. E, portanto, este processo que vocês veem agora, é difícil para alguns. Nós respondemos a pergunta antes, onde está Lee? Ao longo de um período de anos, houve um processo que ele aprendeu. E ele está aqui. Ele se afasta. Ele se afasta de forma tão limpa e tão pura. que não apenas não é ele que está falando, mas ele permite que coisas venham através dele. Meus queridos, este nem sempre foi o caso. Eu disse a ele há um tempo atrás, se ele conhecesse isso corretamente, isso coincidiria com a mudança. E as pessoas ouviriam a voz e a informação e saberiam o que era real. A realidade hoje é que a mudança está sobre vocês de uma forma grandiosa. Que cada simples ser humano é único no planeta até o ponto onde isto tudo afeta vocês de forma diferente. Alguns se sentam e dizem, é bom ouvir essas palavras, mas eu estou bem assim. Realmente não há nada para que eu possa apontar que seja diferente. E daqui a um mês, se você o entrevistar, ele estará de joelhos. E dizendo, eu não esperava isso, aquilo ou aquilo outro. Haverá outros que simplesmente terão uma forma diferente de pensar. Isso aconteceu simplesmente ao longo do tempo e eles se dão conta de que há uma diferença. Outros dirão, eu não sei sobre uma diferença comigo, mas as pessoas ao meu redor estão diferentes? Algo único? Cada um de vocês é um produto de quem vocês foram. Neste grupo, eu falo para velhas almas, almas muito antigas. O mais jovem entre vocês pode ser a alma mais antiga. E a velha alma é aquilo que é alguém que tem o que é chamado de a essência de sua espiritualidade, a alma da criação que sempre esteve aqui. Que tem estado na terra em diferentes encarnações ou expressões por várias vezes. De forma que esta informação ressona verdadeira. Eu quero contar algo a vocês sobre o espírito, porque nós vamos revelar algumas coisas esta noite e falar sobre novas coisas esta noite. Que tem a ver com a realidade. Tem a ver com uma mudança de consciência, uma física que está mudando, uma terra que muda, formas diferentes, paradigmas que são vastamente diferentes do que jamais antes. E um deles nós discutimos antes, mas faremos novamente agora para que seja mais sucinto. O espírito está no que nós chamaremos de física normal. A fonte criativa criou os métodos do universo, da galáxia, as regras da física. Vocês vivem em uma física limitada. E portanto, todas as coisas que estão além da caixa de onde você veio, ou viveu, ou foi ensinado, isso parecerá estranho para você, incluindo este homem na cadeira. Mas você tem um mecanismo, todos vocês, que está fora da caixa, e é a conexão espiritual da sua alma. Você pode chamar isso de seu eu superior, pode chamar do que quiser. Desde o início da humanidade, desde o início do tempo, quando os seres humanos começaram a estudar aquilo que estava além de sua caixa, eles sentiram a conexão. Há tantas palavras para Deus. Alguns deles se deram conta de que os indígenas, especialmente, não estavam lá, Deus está aqui. Dentro é onde está a ação, não do lado de fora. E a combinação entre o interior e o exterior se torna uma confluência, uma conexão, um entrelaçamento, que dá a vocês algo que vocês não tinham antes, mas com livre arbítrio, você precisa abrir a porta para consegui-lo. Isto é, basicamente, a espiritualidade e a forma como funcionava, a consciência, questionamento e, às vezes, a porta se abre. Quando você se dá conta de que é parte de você, ao invés de exterior e abrir, então algumas coisas começam a acontecer. Você está conectada ou conectado à física completa ao invés de física limitada e você começa a ter aquilo em sua vida que muda a sincronicidade, a sorte, relacionamentos, quem você é, sua extensão de vida. Eu quero conversar com você esta noite sobre porque o rejuvenescimento funciona. Eu quero dar o ABC disto. Você pode não gostar, pode ser técnico demais, mas é lógico. Todas as coisas que eu ensino para você, querido ser humano, que são espirituais, têm o que nós chamamos de lógica espiritual. Deus não está escravo de um relógio e você sim. Você tem um passado, uma porta pela qual você passa. Vocês têm o que vocês chamam no momento, conforme o ponteiro dos segundos gira. Uma porta se abre e você entra. Você tem um futuro, que é um potencial não realizado. Uma porta pela qual você passa. As portas nunca estão juntas para você. Elas estão sempre separadas. Porque elas estão em uma linha linear. O relógio passa e você observa os ponteiros andarem de uma forma linear. Mas a fonte criativa não tem nenhum tempo. Você pode ter aprendido que a melhor coisa é estar no agora. Alguns de vocês estão dizendo, estou no momento, isto não é o agora. O agora é uma combinação, uma combinação de passado, presente e futuro. É um círculo. E porque é um círculo, meus queridos, em uma consciência multidimensional, uma alma conectada com o outro lado. Você pode sentir o que está vindo. Porque isto está no círculo. Conforme você se torna mais multidimensional, a realidade que costumava ser linear, começa a mudar. As pessoas olharão para você e dirão, como você pode fazer isto? Como você realizou isto e aquilo? E talvez a única resposta que você vai ter é que eu estou conectado com a fonte. E este é o que eu preciso. E se esta é a sua resposta, eu gostaria de dizer a você. É a resposta correta. Você precisa explicar o funcionamento do motor de combustão para dar a partida em seu carro? E a resposta é não. Você dá a partida e vai. E eu estou dizendo a você, nesta mudança, com estes novos paradigmas, já é tempo de deixar questionamento. E se a visão acadêmica está tentando, tão intensamente, segurar você, Aquele intelecto que diz, eu preciso compreender, pois não fará nenhum sentido, eu não posso ir adiante, a não ser que eu compreenda. Por que não apenas agora, ao invés de, apenas faça a conexão e vá? A compreensão virá com o tempo, sempre é assim. Mas nesta mudança, velhas almas serão pedidas para dar um passo para fora. pegar aquela mão intuitiva do Criador, velha alma, e fazer coisas que você não compreende. É corajoso porque não está em uma energia de sobrevivência. Está em um novo paradigma. Um novo paradigma que está fora da caixa de sobrevivência. Um paradigma que eventualmente verá toda a humanidade sem guerra. com a ideia de matar um ao outro sendo bárbara. Como é? A história mostrará isto. E a mudança começa agora. Todos vocês estão envolvidos, independentemente de você pensar que está. E dependendo daquilo que nós chamamos de energia do seu acássico, ou dependendo do que vem a seguir para você. Eu estou falando para xamãs aqui. Cada homem nesta sala já deu à luz. Cada mulher já assassinou alguém no campo de batalha. Você pode sentir isto? Está tudo lá. Se eu fosse perguntar a você, profundamente em seu interior agora, você tem uma sabedoria além da sua idade? Cada um na sala diria sim. Você sente isto? Se você perguntar a alguém que acabou de chegar no planeta e estivesse aqui e não há nenhum aqui a propósito que seja assim, e esta fosse a sua primeira vida, e a propósito não há nenhum destes aqui. Se você entrevistasse aquela pessoa e perguntasse, você tem sabedoria além da sua idade? Ela olharia para você e diria, eu não tenho nenhuma ideia do que você está falando. Não é algo intuitivo. Eles estão apenas tentando entender. Vocês já entenderam há muito tempo atrás, e é por isso que estão aqui sentados e ouvindo. Isto é real para você ou não? Crian, se é, o que eu farei? Eu direi agora. Faça coisas que são não lineares. Não se levante e diga ao seu vizinho para poder comprar um livro, ou participar de reuniões. Eu quero que você se sente sozinho e conecte-se. E talvez o Espírito dirá isto a você. Tudo o que você precisa fazer é aumentar a sua luz onde você está, no trabalho, em casa, indo de A para B, espalhando a luz pelo planeta, devido a você. Isto é o bastante. Isto é não linear. Não se trata de fazer, se trata de ser. E já é tempo para você compreender isto. Eu voltarei com mais. Muito mais. E assim é. Assim é. Assim é. Assim é. Assim é. Tchau. Tchau. Tchau.